Supermercado Ipical, supermercado que valoriza o seu real. Você que está à procura de qualidade, de limpeza, de organização, achou o supermercado certo? Gente, é completamente informatizado, o atendimento é de primeira, as pessoas são realmente selecionadíssimas para trabalhar e para te atender da melhor forma possível, tá? Todas as lojas, todos os dois supermercados da rede contam com dois gerentes de atendimento ao consumidor, que é aquele que vai te dar aquela ajuda, aquela força, né? Trabalham com produtos de primeira linha, nacionais e importados. Tem uma sessão bárbara de importados com preço de free shop para vocês, tá? É um supermercado realmente agradável, os produtos são bárbaros, você vai encontrar sim o que você está acostumado a usar na sua casa, quer dizer, com preço especial. Então, tem mesmo é que correr para cá. Eu vou mostrar para vocês algumas promoções, eu fiquei assim, ó, não tem, eu não tenho para ninguém, eles resolveram fazer uma loucura, chega aqui pertinho. Sabe o arroz tio João? É aquele que você compra por aí o pacote de 5 quilos a 5 reais e tralala, aqui 3 reais e 69 centavos. Esse daqui, olha, é o ovo super extra branco, tá? Granjaveiro, tá custando 99 centavos. Doze, uma dúzia de ovos. Aqui tem o queijo, mussarela, canaprolho ou dambo, qualquer um dos dois, você vai pagar 4 reais e 99 centavos o quilo. Presunto sadia. Hum, sabe quanto? 3 reais e 99 centavos o quilo, super barato. Para aquela hora gostosa, um cafezinho vai bem, o pilão é um senhor café. Não estou falando que eles só trabalham com qualidade? 1 real e 99 centavos o pacote com meio quilo. 1 quilo de açúcar, união, você vai pagar aqui 49 centavos. Gente, o óleo de soja clariz, num preço bárbaro, 75 centavos, 900 ml. Essa cerveja aqui que é deliciosa, todo mundo gosta, na embalagem on-way, tá? A 49 centavos, Budweiser a 49 centavos. Já viu? Esse aqui, olha, leite canaprolho, 69 centavos. Canaprolho é uma marca uruguaia muito boa, se você quiser experimentar, se não conhece, vale a pena. Azeite de oliveira, esse daqui é um azeite argentino, tá custando a lata de 500 ml, 2 reais e 99 centavos. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos na lata. Tá vendo como é bom comprar no Ipical? Tem até batata Pringles em promoção, 2 reais e 79 centavos. Essa parte é uma parte muito especial, eu adoro frutas, legumes, verduras. Eles realizam toda quinta e sábado um super sacolão com preços baixíssimos. Cada dia, uma oferta especial. Por exemplo, a oferta de hoje não significa que no dia que você vier vai ser a mesma oferta. É essa daqui, a grande oferta, 1 centavo. Aqui, olha, o alface pra vocês. Não pede alface a 1 centavo? É uma brincadeira, né? E todo dia de sacolão tem oferta de 1 centavo. Então você vai encontrar quando vier. Eles estão esperando até sexta-feira com esses preços, de segunda a sábado, de 8 da manhã até as 9 da noite. Não abre domingo, tá? No supermercado de Pinheiros, o endereço é Bento Frias, número 100. E aqui, eles seguram o seu chequinho pro dia 5 de outubro. É fácil chegar. Fica ao lado da Ponte Eusébio, atrás do Jóquem. Fica entre a Marginal e a Lineu de Paula Machado. É uma ruazinha pequenininha, pertinho do Colégio de Pentágono. Não tem erro, tá? Qualquer dúvida, você dá uma ligadinha. E na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1136 no Jardins, esquina com Oscar Freire. Nos dois supermercados, você pode pagar com um cartão de crédito. Chequinho pro dia 5 de outubro é aqui no Ipical Pinheiros. Telefone 212-3202. Você viu como é fácil comprar qualidade com preço baixo? Corra pra cá.